Os animais vivos eram usados até pouco tempo porque simulam de forma muito real situações vividas nas cirurgias em seres humanos. A alternativa imediata é usar em sala de aula materiais de fabricação caseira, como forro de sofás e até frutas. Nós tomamos a decisão de acatar e eliminar, embora tenhamos um prazo de 20 dias, em consenso com o professor responsável pela disciplina, de suspender o uso de animais temporariamente para que a gente possa fazer um planejamento adequado de substituição do uso de animais a médio prazo, com vistas ao próximo semestre letivo. A decisão da Justiça Ambiental embasa-se nos direitos dos animais previstos na Constituição Federal. A argumentação é muito parecida com a utilizada para impedir a farra do boi, os maus tratos animais de circo e as rinhas de galo. Não existe justificativa razoável para que a universidade venha a economizar os recursos para dar o tratamento cruel aos animais. A UFSC utiliza animais como cobaias desde a década de 60, mas nos últimos anos já vem substituindo cães e ratos vivos por material alternativo. Há 10 anos, por exemplo, 350 animais eram usados. No último semestre, foram apenas 65. Mas a decisão liminar do juiz Marcelo Kras Borges versa somente sobre o ensino prático na disciplina de cirurgia experimental. As pesquisas com os animais seguem permitidas.